No Nordeste Mineiro, a Polícia Federal cumpriu uma ordem judicial de busca e apreensão para investigar o desaparecimento de um morador da cidade de Itambacuri na travessia ilegal para os Estados Unidos da América. O Fantoni Peirce acompanha esse caso e vai contar detalhes para a gente aí. É aquela imigração que a gente sempre está falando aqui, né, Fantoni? A travessia ilegal que é bem comum aqui nas cidades leste e nordeste de Minas. Quer dizer, o sonho americano, você vai falar desse caso para a gente, da operação especificamente, Fantoni. Mecometes, a Polícia Federal cumpriu ordens judiciais expedida pela Justiça Federal de Teófilo Antoni na cidade de Itambacuri. Foram cumpridas ordens de busca e apreensão em Itambacuri e em Governador Valadares. As investigações foram iniciadas após o desaparecimento de uma pessoa que é moradora de Itambacuri durante a travessia da fronteira do México para os Estados Unidos e esses mandados de prisão, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de pessoas apontadas como os responsáveis. Aí vai se avaliar, se direto ou indiretamente, por conta da migração ilegal de pessoas de Itambacuri para os Estados Unidos para obter vantagens. Então, a Justiça Federal expediu essas ordens de busca e apreensão para que sejam coletadas informações para confirmar aquilo que a polícia já suspeita e lembrando, Mecometes, que o crime de promoção da migração ilegal é de 2 a 5 anos e essa pena pode ser aumentada de um sexto ou um terço se cometido com violência e a pessoa submetida a uma condição desumana ou degradante. É, Mecometes, é essa questão, igual você disse, é comum, é recorrente essa questão das pessoas tentarem buscar uma vida melhor nos Estados Unidos e recorrer a esse caminho. Inclusive, a Rede Record já mostrou como é que é uma parte dessa migração, os desafios que as pessoas passam, mas, infelizmente, existe também um grupo de pessoas, um certo nicho de pessoas que exploram essa situação e, às vezes, as pessoas perdem a vida, perdem praticamente, quando perdem a vida física e ainda tem a vida material prejudicada por conta do que tem que pagar ou, às vezes, o resgate aos coiotes. É uma máquina, é uma indústria do crime o que acontece nessa travessia ilegal para os Estados Unidos. E a Polícia Federal fazendo essa ação para combater e identificar essas pessoas e, quem sabe, até elas serem presas, né, Mecometes? É, vamos acompanhar de perto o caso aí, né, Fantônio?